Boa tarde, o Porto Santo, hoje e amanhã é a capital da fotografia e do vídeo subaquático. Há o Campeonato do Mundo de Fotografia, é a 18ª edição e a 4ª de vídeo, mas para sabermos já como é que isto acontece, tenho Pedro Vasconcelos, que é o diretor da prova, o diretor, digamos, do campeonato. Que regras básicas, como é que isto funciona? Bom dia, então temos aqui dois campeonatos do mundo, como acabou de referir. O Campeonato do Mundo de Fotografia e Vítico decorrem simultâneo, durante o dia de hoje e de amanhã, têm mergulhos, dois mergulhos por dia, com uma duração máxima de 90 minutos cada, por exemplo, a profundidade máxima permitida são 30 metros de fundo e, quer no Campeonato de Fotografia, eles têm seis categorias para fazer, que é peixe macro, uma macro com tema que é os crustáceos, criativa, ambiente e ambiente com mergulhador e as equipas de vídeo têm para fazer um vídeo sem edição, um vídeo curto e um vídeo com o máximo de quatro minutos e os concorrentes só podem, obviamente, usar as imagens que vão captar durante o dia de hoje e de amanhã. Sendo que a fotografia não pode, de todo, ter edição. Se como eles fotografarem, será como vamos ver as imagens. Temos aqui 113 mergulhadores, no fundo, 18 países, 40 e poucas equipas. Há uma equipa portuguesa, com quatro elementos. Há campeões aqui, obviamente, no Mundial, há muitos campeões, há pessoas aqui extraordinárias a fotografar e a fazer vídeo. Ah, dentro de água, começando por Portugal, temos quatro equipas a competir em fotografia e quatro, desculpe, duas equipas em fotografia e duas equipas em vídeo e em vídeo temos uma equipa madeirense muito forte e na fotografia temos já um dos nossos portugueses, já foi medalhado como campeão do mundo de categoria de peixe e nos outros países também temos campeões do mundo, da Croácia, também já foi campeão do mundo, Espanha, logo, nós temos aqui pessoas, o topo do topo na fotografia subaquática e também no vídeo subaquático temos campeões do mundo a concorrer em prova. Muito bem, muito obrigado Pedro Vasconcelos, é o diretor desta prova. Como disse, hoje e amanhã, na sexta-feira, portanto, quarta, quinta prova, sexta-feira, haverá aí uma atividade ligada ao ambiente e no sábado serão consagrados, certamente, os vencedores deste 18º Campeonato do Mundo de Fotografia Subaquática e 4º Campeonato do Mundo de Fotografia de vídeo subaquático. Obrigado Pedro. Olha, mas depois...